Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Cardano são mais de 9 mil criptomoedas no mundo e elas passaram a chamar cada vez mais atenção e um dos motivos tem sido a sua valorização. Só o Bitcoin, por exemplo, chegou a atingir cotação recorde de 63 mil dólares em abril de 2021, uma valorização de mais de 120% no ano. E não são só os investidores nesse mercado ou pessoas que ainda não conhecem muito das criptomoedas que passaram a olhar mais para as moedas digitais. Esse cenário também passou a ser atrativo para criminosos que passaram a aplicar golpes envolvendo criptomoedas. Saiba quais são os 7 principais golpes aplicados pelos criminosos e como fugir de armadilhas. Promessa de ganhos rápidos, oferecendo bons rendimentos, sempre positivos, acima da média e de ganhos rápidos, os golpistas criam estratégias para chamar a atenção de vítimas e roubar o dinheiro delas. Ofertas pelas redes sociais. Os golpistas aproveitam as redes sociais para disparar mensagens privadas a diversos usuários das redes com ofertas de criptomoedas com rentabilidades atraentes. E com isso, acabam ficando com dinheiro de pessoas que acreditam no que foi oferecido, sendo que, na verdade, tudo não passa de um golpe. O mesmo também acontece com sites e e-mails. Os criminosos criam páginas falsas ou até mensagens de e-mails para enganar pessoas e roubar o dinheiro depositado por elas. Pirâmides financeiras. Costuma ser um dos golpes mais comuns envolvendo criptomoedas. A intenção é atrair vítimas com uma suposta promessa de ganhos rápidos. Com isso, os criminosos recrutam pessoas que precisam convocar outras para lucrar e assim por diante. Mas as vítimas acabam caindo em um projeto que não existe. E dessa forma, nasce a pirâmide e quem está no topo dela acaba lucrando. Criptoativos inovadores. São ofertas de supostas novas moedas digitais antes do próprio lançamento delas. Com isso, pessoas apostando na valorização da criptomoeda acabam comprando ativos que não existem e os criminosos somem com todo o dinheiro. Corretoras falsas. As corretoras de criptoativos são plataformas eletrônicas semelhantes às de corretoras de ações listadas na bolsa. O objetivo delas é facilitar a compra, venda e troca de moedas digitais por meio da conexão entre compradores e vendedores. A criação de corretoras falsas também é prática, usual de fraude no criptomercado. Os criminosos montam sites, plataformas e, ao a pessoa fazer uma operação, o dinheiro cai na conta dos golpistas. Robôs de investimentos. É um programa de computador que recebe as cotações de alguma plataforma e, por meio de uma regra pré-determinada, faz o envio de ordens de compra e venda. Porém, os criminosos acabam criando um programa falso e ficando com o dinheiro de que foi enviado pela vítima. Aplicativos falsos. Os criminosos criam aplicativos falsos de carteira de criptomoedas para roubar as moedas digitais. Os aplicativos dizem ser capazes de converter as criptomoedas em outras. Geralmente, o usuário precisa depositar suas moedas digitais por lá para, então, receber o valor equivalente convertido em uma outra moeda. Porém, ao fazer o envio das criptomoedas para os endereços listados no aplicativo, elas desaparecem. Como são diversos os golpes, é preciso ter atenção redobrada quando se fala de investimentos em criptomoedas para não ser vítima de criminosos. E para fugir de armadilhas dos golpistas, se atente às principais dicas. Desconfie de promessas de ganhos exorbitantes, tenha cuidado com os dados pessoais, analise criptomoedas que você desconheça, utilize antivírus, cuidados com downloads, conheça o mercado de criptoativos e invista com segurança, procurando sempre pelas principais plataformas de vendas do ativo que já são bem conhecidas e utilizadas no mercado e pelas criptomoedas mais conhecidas e negociadas, como o Bitcoin e Ethereum, por exemplo. Para você fugir dos golpes envolvendo criptomoedas, confira o material completo em nosso site, investnews.com.br. Obrigado. 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 Obrigado.